Bom dia, meus queridos, meus queridos do Colégio Milênio de Campinas, terceira sede do Ensino Médio. Hoje iremos falar sobre o Brasil do século XIX. Dentro do contexto da obra literária, contexto histórico de sargentos, memórias do sargento de milícia. Nesse sentido, temos que observar todo o contexto do século XIX, meus queridos. O que é esse contexto que nós temos no século XIX? Principalmente na primeira metade do século XIX, que é a questão da era napoleônica. Napoleão Bonaparte está dominando todo o mundo. E nesse contexto, eu tenho que entender qual é o lado de Portugal. Portugal detém colônias aonde? Tanto no litoral do continente africano, quanto no litoral da América do Sul, nas colônias Brasil. Então, nesse sentido, Portugal tem a sua principal colônia produtiva. A sua principal colônia produtiva é a colônia Brasil. Nesse mesmo tempo, eu tenho uma potência da época, uma potência econômica que vive dentro do contexto da segunda revolução industrial. Quem é essa? A Inglaterra. E a nível que eu encontro territorial, conquistando, buscando novas terras em 1808, buscando uma política externa, encontra-se quem? A figura de Napoleão Bonaparte, a França. Napoleão Bonaparte, esse, que já conquistara meio mundo. Começamos a entender o seguinte. Napoleão estabelece o chamado bloqueio continental, todo mundo sabe disso, e faz com que a família real venha para o Brasil. Mas temos que lembrar, e você vestibulando, tem que ter na sua cabeça o seguinte questionamento. Por que o governo de Portugal veio para o Brasil? As vezes falamos de uma fuga, mas basicamente não é bem uma fuga. As vezes o processo que foi feito pareceu fuga, mas nos anais da história não quer dizer que foi uma fuga. Então, diante disso, podemos falar o quê? Que a ideia de vir para a colônia Brasil já era uma ideia antiga. Primeiramente, a ideia de se criar o quê? Um grande império português na América do Sul. Razões, então, para uma mudança. Podemos falar, constante risco de uma invasão espanhola que queria dominar toda a Península Ibérica. E aí, é claro, desde o processo de formação de Portugal, sabemos que a Espanha tem interesses em toda a região da Península Ibérica. Então, esse temor e esse medo, juntando com a ideia de criar um império ultramarino na América do Sul, leva à ideia de mudança. Segunda razão, a ideia de montar um novo império português, no caso do Brasil, de olho nas terras espanholas, que são ricas em ouro. E uma terceira razão, que é, claro, a expansão napoleônica. Pega tudo isso, mistura dentro da vasilha, que é os motivos que levam Portugal para a vida. Então, não foi somente um motivo, como se fala a história tradicional. Não foi somente um motivo, porque Napoleão invadia devido à quebra do bloqueio continental. Não foi só isso. Esse foi um dos motivos. Foi uma fuga? Esse é o grande questionamento. Foi uma fuga? O jeito que foi feito foi uma fuga. Mas a ideia já era mais antiga. Século XIX, na Europa, eu tenho o quê? Constantes guerras, expansão napoleônica do bloqueio continental. E aí, nós temos aí toda a formação, confederação do reino, os estados aliados da França, e o estabelecimento do bloqueio continental feito por Napoleãozinho. E aí, vem o grande dilema. Portugal, nesse momento, qual a posição dele? Portugal era aliada antiga da Inglaterra, mas também Portugal era aliada da França, onde tinha uma diplomacia do ouro e diamante. Ou seja, Portugal ficava no meio e tinha relações econômicas com ambas potências. Diante disso, quais as teorias que nós temos em relação a isso? Primeira coisa, resistir à França ou aliar a Inglaterra? Se parar para pensar, se eu vou resistir à França ou aliar a Inglaterra, eu tenho que perceber o seguinte, qual que vai ser o pior? Ficar do lado da França ou ficar do lado da Inglaterra? Dentro do contexto que eu tenho do século XIX e dentro dos interesses de Portugal. Isso é primordial para vocês. França. Se Portugal fica do lado da França, olha a condição. França, sem condições de derrotar os franceses, poderia perder suas colônias para a Inglaterra. Então, quer dizer o quê, terceiro? Se Portugal fica do lado da França, a Inglaterra não vai ter relações econômicas com Portugal. O que a Inglaterra faria? Invadiria as colônias portuguesas. Colônias fornecem matérias-primas para a sua metrópole. Então, Portugal perderia dinheiro. Se Portugal ficasse do lado da Inglaterra, participar do comércio com as colônias, criando novos mercados. Bem pesado, bem medido. O posicionamento de Portugal é qual? Ficar do lado da Inglaterra. Situação, então, em 1807, tem França e Espanha, que sela um acordo francês. Portugal e Inglaterra, os portugueses não perderiam os ingleses. Os ingleses cotariam os portugueses até o Brasil. Então, já começa a planejar a vinda para a colônia. O Ibarque não foi uma fuga, que eu já falei para vocês. Então, já tinha um interesse. Não vamos sim. Por que demorou tanto vir para o Brasil? Porque a rainha, Dona Maria, não tinha interesses de vir para o Brasil. Ela falava que era uma terra de selvagens. Era uma terra sem oportunidades. Então, tinha-se medo de vir para o Brasil. Com isso, Brasil, então, vem se tornar a sede da coroa portuguesa. Ou seja, Portugal está dentro da sua colônia. Nesse sentido, podemos descrever como era o Brasil, então, nesse período. O Brasil vivia a figura do Pacto Colonial. O Brasil tinha uma economia da colônia vinculada ao Pacto Colonial. E aí, você observa que a economia do Brasil era vinculada a isso aí. Algodão, 24,4%, produzido principalmente em Pernambuco, Maranhão e Bahia. Couros, 9,8%, produzido principalmente no Rio Grande do Sul. Arroz, 4%, produzido no Maranhão, Rio de Janeiro e Pará. Tabaco, produzido 3,8%, principalmente na Bahia. Cacau, 2,7%, produzido no Pará. Café, 1,8% nesse período, produzido em várias capitanias. E aguardente, 1,3%, produzido no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, todas as capitanias. Ou seja, a economia do Brasil gerava em todos os produtos o quê? Primários. Como é que era o Brasil no século XVIII? Esse é o recorte geográfico que nós temos no Brasil. Ou seja, vai de Grão Pará até a região do Matô, Grosso, e Rio Grande de São Pedro. Cidade do Rio de Janeiro é isso aqui, no século XIX, quando veio a Família Real. Não tinha um certo planejamento como toda cidade colonial. Ok? A cidade de Rio de Janeiro já no século XIX. E é a visão de Debré em relação ao Rio de Janeiro, como é que ele via esse Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, assistido por Häusker. Outra charge mostrando como é que era o Rio de Janeiro. Diante disso, nós podemos falar, dentro da obra literária de Sargento Milícias, a obra fala assim, surgiu como romance de folhetim, seja em capítulos publicados. O que é romance de folhetim? Isso é história cultural. São romances que é feito no jornal e publicados semanalmente ou mensalmente. No caso aqui, era semanalmente publicado no jornal Correio Mercantil. No Rio de Janeiro, de 1852 a 1853, já na época do Segundo Reinado. Os folhetins não indicavam quem era o autor. A história saiu em livro em 1854, primeiro volume, e 1855, segundo volume. Com autoria acreditada a um brasileiro, que era o nome, pseudônimo, que é colocado em Manuel Antônio de Almeida, que apareceu apenas na terceira edição, já pós-ma, depois da morte dele, em 1863. A história do livro se passa no começo do século XIX, ocasião que a família real portuguesa se refugiou no Brasil. Por isso, o romance tem o início com a expressão. Era no tempo do rei. Que rei era esse? Dom João VI. Essa fórmula também faz referência, isso mais relevante, para entender a estrutura de romance. nos contos de fada. Era uma vez. Dom João VI, curiosidade, nasceu em Lisboa em 13 de maio de 1767, recebendo o nome de João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael. E faleceu no Palácio de Bem Posta, na mesma cidade, a 10 de março de 1826, estando sepultado no mosteiro de São Vicente de Fora. O autor, Manuel Antônio de Almeida, de 1861 a 1861, era filho de pais humildes. Manuel Antônio de Almeida, nasceu no Rio de Janeiro, de 1861. Formou-se em medicina, porém não exerceu a profissão, porque era jornalista por excelência. Entre 1842 e 1843, publicou em folhetinhos a obra Memórias do Sargento de Milícia. Em 1857, foi nomeado diretor da Tipografia Nacional. E nessa função, foi conhecida por ter dado emprego a um jovem pobre e mestiço chamado Machado de Assis, que vocês já conhecem. Em 1861, morreu tragicamente no naufrágio do navio Hermes, enquanto fazia campanha para eleger esse deputado federal. A influência do Mem influencia toda a produção do autor, no caso, Dom João VI, e voltemos ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era descrito da seguinte maneira. Era a cidade com o maior porto da colônia. Havia circulação de produtos, era constante. Por que ocorreu a circulação constante de produtos? Por que ocorreu a chamada abertura dos portos, que iremos falar lá na frente? Com isso, a cidade era a capital mais um nome. Somente a vida de porto que teria tal importância. Ah, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Beleza. Só isso. Não tinha importância nenhuma. A importância vai ocorrer quando venha a família real. A área ocupada pela cidade era pequena. Rio de Janeiro era limitada por pântanos, pela mata fechada e um pouco além pelos morros. Havia 46 ruas, 4 travessas, 6 becos e 19 largos. As ruas eram estreitas, a maioria de terras, e não possuía calçadas. Eram sujas, pois não havia limpeza pública. Casas pequenas, baixas sem requintes de arquitetura. Sentava-se em estêndios e dormia em redes. Iluminação era feita de jamparina. As ruas eram compostas por um terço da população de escravos, artesãos, vendedores, ambulantes, carregadores e aguadeiros. Vendiam no atacado, poucos bares, poucos restaurantes. A alimentação era na base de farinha de mandioca, feijão, carne, peixes secos, legumes e algumas frutas, como laranja, banana e melancia. Pão era artigo de luxo. Era como se fosse o bife na mesa. E aí alguns tipos de pessoas da cidade. Tipos de polícia, religioso, recolhedor de esmolas, funcionários do governo, tipos de escravos urbanos que se tinham. Não costume. Almoçava-se às 10 horas da manhã. Trabalhava-se até às 15 horas. Jantava-se às 17 horas. Às 20 horas tomava-se chá com a família. A diversão que se tinha era ir no arqueduto e fazer o passeio público. O arqueduto é onde fica o tipo chafariz para buscar água. Teatro é pequeno. Jogar gamão e jogar conversa fora. Costume que no pessoal hoje não joga gamão, joga dama. As mulheres tinham costume básico. E as missas e festas religiosas, cobrindo-se com pesadas mantilhas e chalés. Já as festas, era tudo vinculado ao aspecto religioso da colônia. Então, dia de santos e festas religiosas, folias, folias de reis, festas promovidas pela monarquia, aniversário de casamento e nascimento da família real. A grande vida cultural da colônia é vinculada aos mosteiros e aos conventos. Diante disso, vem todo esse aspecto cultural. Como é que eram as medidas de Dom João VI, em 1808? Ocorre a chamada abertura dos portos. E uma vez abertos os portos, o Brasil não vai voltar atrás. Porque quando abre os portos, ocorre o quê? O desenvolvimento econômico da colônia. Em 1810, é assinado o Tratado de Comércio, Navegação e Amizade. Com isso, é revogado ao vará que proibia manufaturas na colônia. Quer dizer o quê? A colônia Brasil vai poder produzir agora de maneira autônoma. Infraestrutura. Vai começar a surgir tribunais, imprensa, vai se fundar o Banco do Brasil, vai criar a Escola Superior, vai criar as primeiras universidades do Rio de Janeiro e o Brasil vai ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarve. Vai criar uma política protecionista para comerciantes portugueses e novos impostos para os colônias. Resumo, tudo isso vai levar ao quê? É um processo de independência do Brasil. A nível de política externa, o governo de Dom João VI no Brasil vai ser marcado pela invasão na Guiana na Francesa, onde os nordestinos ficaram apavorados com a convocação para o serviço militar e isso desencadeou a chamada Revolução Pernambucana. Vai invadir a Ciprastina, ocorrendo a chamada Guerra da Ciprastina, com o apoio da Inglaterra, aproveitando a situação complicada vivida pela Espanha. E aí, em que momento, quando corresponde o Estado do Uruguai, hoje será do território do Brasil. Ok? No panorama interno, no período joanino, podemos falar. O Sul prosperava e o Nordeste sofrem com a seca, por isso que vai ocorrer a insurreição pernambucana, porque o pessoal de Pernambuco não vai aceitar o descaso do governo, da família real, para com o povo de Pernambuco. A elite acumulava prejuízos, principalmente devido à competição do açúcar no Haiti e nos Estados Unidos, que retomava exportações. Todos sofriam com alta carga tributária e, é claro, tensão política. Ok? Meninos, aí é uma questãozinha fácil para a gente fechar, para vocês responderem aí. A família real e sua corte chegaram ao Brasil em 1808, trazendo a dependência econômica e diversas dívidas com a Inglaterra. A abertura dos portos e todas as nações amigas significou o comércio e o restrito dos produtos vindos de Manchester, Londres e Liverpool para o Brasil. Com relação à transferência da corte de Dom João VI, é correto afirmar. A. Instaurou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a autonomia e unidade da colônia, reforçou a dependência econômica do Brasil em relação ao Portugal, resultou na abertura dos portos brasileiros à França, o que extinguiu o privilégio do monopólio comercial português sobre o Brasil e introduziu o liberalismo econômico e política apoiando as rebeliões dos colônias. Deu-se a adesão de Portugal ao bloqueio continental. Eu estou falando de abertura dos portos, e essa abertura dos portos vai possibilitar o quê? Vai possibilitar o início do processo de dependência do Brasil e a abertura econômica. Resposta correta é qual? Instaurou no Brasil a estrutura do Estado português, criando uma certa autonomia. Por mais, segue nós lá, dá o seu like e curte nosso canal.